Meu guarda-roupa é uma boutique. O que vamos vestir hoje? Bom dia, Madame TK. Hoje eu vou passear com a Bia e a Nara. Mas eu não sei o que eu uso. Ah, querida, que tal aquele vestidinho básico que você adora? Qual vestidinho básico? Esse daqui? Não, meu amor, aquele. Deixa eu ser mais específica. Aquele de sempre. É, ficou bom. Mas eu não sei. A gente pode misturar com outra peça? É, isso, boa ideia. E aí, o que a senhora acha? Super moderno. E ainda protege da friagem. Mas eu ainda acho que está faltando um pouco de sofisticação. Com aquela linda e charpe, querida. Isso, boa! Fiquei linda mesmo. Agora estou prontinha para ir. Volte sempre, querida. Ai, meu Deus! O que é isso? Madame TK, desconfia o que hoje vai chover. É? Você acha, querida? Bom, vamos ver o que temos aqui. Aham! Uma roupa para qualquer ocasião. Vestidinho de verão, calça de inverno, capa de chuva e roupa de festa. Genial! Assim não tem como errar. Obrigada, madame. Já voltou? É que eu encontrei o meu irmão no corredor. E ele disse que eu estou parecendo um espantalho. Ah, mas não é todo mundo que tem sensibilidade para a moda, querida. E depois eu encontrei o meu pai. E o que ele achou da roupa? Não sei. Eu perguntei, mas ele não conseguia parar de rir. Hum, bom. Então acho que você já pode tirar a capa. Acho que hoje não chove mais não, querida. Tá bom. Acho que eu também estou com um pouquinho de calor, né? Ai, agora sim. Só falta uma coisinha. Oh, maravilhoso, querida. Era o toque que faltava. Gostou? Simplicidade é tudo, querida. É, tem razão. Epa, agora eu preciso ir. As meninas estão me esperando. Obrigada por tudo, madame TK. A senhora é um gênio da moda. Disponha, querida. TK! TK, volte aqui, TK. O que foi, madame? TK, não está esquecendo de nada, não, querida. Não. As suas botas de neve, criatura. Ai, é mesmo. Obrigada, madame TK. De nada, querida. Ai, essa TK. Se não fosse eu, já estaria perdidinha. TK, não está esquecendo de nada. Não, 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 não. TK, não está esquecendo de nada. 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 TK, não está esquecendo de nada.